No último Assim Você Consegue, a gente falou sobre persuasão. E eu estou esperando pra aprender tudo sobre como trabalhar a meu favor ou a nosso favor quando a gente quer algo... É difícil eu falar, né, Ana? Porque persuasão sempre parece que a gente tá querendo explorar o próximo. Mas não é isso. Às vezes é até facilitar a vida de todo mundo. Sim. E um elemento muito forte da persuasão é a reciprocidade. É o seguinte, a lei da reciprocidade é uma lei que guia o nosso comportamento. Então, quando a gente dá alguma coisa, está explícito que o quê? Tu deve retribuir. Essa é a lei da reciprocidade. Inclusive, é tão forte essa lei que na nossa língua portuguesa, qual é a palavra que a gente usa pra agradecer alguém de alguma coisa? É, obrigada. Obrigado. Tu estás dizendo. Tu é obrigado a quê? A devolver aquela gentileza. Em outras línguas também é usado. Mas isso demonstra o quê? Que é um contrato social, um contrato moral de que quando alguém te dá alguma coisa, tu devolve. E vamos dar um exemplo, assim, bem prático, que eu acho que, assim, a mulherada vai se identificar. Quando alguém te convida para ir num casamento, né? Ou no casamento de um filho, casamento de um amigo. Quando é a tua vez de organizar o casamento, o teu ou do teu filho, vem aquela lembrança, opa, o fulano me convidou, eu vou ter que convidar. Ai, mas não cabe, mas eu não queria festão, mas eu tenho que convidar. Tu sente uma obrigação de devolver. Mesmo que não está escrito em nada, tu não combinou, a pessoa já nem lembra mais de ti, mas tu tem aquele peso de devolver, de retribuir. E isso, quando tu não retribui, tu fica mal visto pela sociedade. Opa, tu não cumpriu, porque todo mundo pressupõe que tu tem que devolver. Inclusive, a gente ensina, isso faz parte da nossa regra de educação com os filhos. Sim, é uma... O que a gente fala para as crianças. Nas caixinhas infantis, isso também é assim. Agradece, meu filho, qual é a palavrinha mágica? Ah, obrigado, a criança odeia falar, né? Mas a gente insiste e entende que isso faz parte de uma regra moral de conviver em sociedade. Se tu não agradecer, meu filho, ninguém vai te convidar, ninguém vai te dar nada. Tu és obrigado a dizer obrigado. De tão forte que é essa lei que rege e que nos converte a dizer o sim. E quando tu quer influenciar e trazer para o teu lado como que tu deve fazer, dar primeiro. Porque no momento que tu é o que dá, alguém vai ter que te retribuir. E as pessoas dizem sim a quem elas devem. E isso é a sacada. Então, se tu dá primeiro, vai ser retribuído de alguma forma. Tu dá um desconto, a pessoa se sente um pouco, opa, ela até já me facilitou a forma de pagamento, até já me deu um desconto. Já me convidou para um coquetel. Eu estou aqui comendo, bebendo. Agora acho que eu vou ter que retribuir. Eu vou ter que comprar, eu vou ter que fechar. Então, é uma forma que tu induz ao sim do outro lado, porque tu sabe que isso é uma regra que acontece. Mas, claro, sempre essas leis que regem a persuasão, a gente também às vezes tem que ficar de olho e pensar, opa, isso está sendo o que a pessoa está me propondo e me fazendo dar. É o que eu quero mesmo? É isso que eu quero? Então, a gente sempre tem que ter esse contraponto quando a gente percebe essa influência, vamos dizer, do outro lado. Mas essa é a forma que tu consegue conquistar um sim. É assim que tu consegue. Entendendo as leis que regem e a reciprocidade é muito forte. E existe uma frase que fala o seguinte, nada é tão caro quanto receber de graça. Não existe almoço grátis, né, meu povo? É assim que tu consegue. Entendendo o que rege o sim do outro lado, tu vai conseguir conduzir de uma forma moral e ética a tua resposta que tu quer, que favorece aos teus negócios, aos teus relacionamentos. E para isso eu quero convidar, me acompanhar no meu canal no YouTube, que lá eu falo com mais profundidade os assuntos que a gente conversa aqui no Aliadas. Muito obrigada!